Yeah, TZ da Curo, mano eu pulo nesse bloco Mano, eu tenho AR no coach, rugos de caça, mantão Mostra a calcinha pro mano e rebola, ela faz qualquer coisa só pra chamar atenção Pega esse voo, atravessa a cidade, com nós o pau quebra, mano de verdade 21 manos, tipo o Savage, 21 ângulos, pistão e laje Tu vai ver toda minha tropa passando de grife no baile, parecendo match gala Pente de acrílico, na goca e rajada, faz esse mandadão virar piada Vai saber que acabou, amor, quando tu vê um deles de exemplo Vai saber que acabou, amor, quando tu vê um chão sangrento Vai saber que acabou, amor, quando muda o lado do vento Vai saber que acabou, amor, quando a tropa pula lá dentro O que leva esses caras a tentar contra algum dos meus cri Transparência e disciplina, é o que o mato tu dizia Ela quer testar meu poder, então tá, aumento sua autoestima Deixa seu enganjamento lá em cima, igual a cara eu mudo o clima Deixa esse alemão sem bigode, deixa a base igual a casa das primas Ela fode bem, ela vem e vai, nós é fácil não subtrair Muita raça e nós sobressair, na selva tu domina ou cair Tu vai ver toda minha tropa passando de grife no baile, parecendo match gala Pente de acrílico, na goca e rajada, faz esse mandadão virar piada Vai saber que acabou, amor, quando tu vê um deles de exemplo Vai saber que acabou, amor, quando tu vê um chão sangrento Vai saber que acabou, amor, quando muda o lado do vento Vai saber que acabou, amor, quando a tropa pula lá dentro Minha tropa elegante, fuma maconha no tap vermelho Quer um conselho, não escute conselho, mas se escuta foca no respreito Porque se um dia acabar o dinheiro, o que vai ser quando olhar no espelho? Eu sempre vou ser o preto de gueto, menor de fuga cria guerrilheiro Vai saber chegar sem lembrar de fuga Pula a rota, atravessa a carga, vamos atravessar Ela me pergunta se eu sinto saudade e de onde veio tanto tesão Porque eu gosto de ostentação, no pulso relógio igual do Faustão Anota a placa da K do Flamengo, rasgando tudo que vê pela pista Deixa que o BGG era essa mídia, amante da grana e da adrenalina Vai saber que acabou, amor, quando tu vê um deles de exemplo Vai saber que acabou, amor, quando tu vê um chão sangrento Vai saber que acabou, amor, quando muda o lado do vento Vai saber que acabou, amor, quando a tropa pula lá dentro Vai saber que acabou, amor, quando a tropa pula lá dentro Vem falar, tu veio de onde Fica no contato o pão Me ligar se quiser fuder Se tu quiser crime vai ter Ahаг... Foda essa bandida sexy Foda essa bandida, sex, foda essa bandida, sex, foda essa bandida, sex Na onda ela só desce, foda essa bandida, sex Na onda ela só desce Então vem, então vem, bebê, pra base do TZ Se você quer me ter, não vou negar Eu tô no MDL, fazendo fumaça com a tropa Aquele time que elas preferem, mesmo se eu não to de meiotar Jogando porque nós é chefe, jogando porque nós marola Nada menos que ela merece, nada menos que ela adora Quando eu mando ela sobe, desce, às vezes eu nem falo, ela sabe O meu nome ela não esquece, nem o mínimo detalhe Largo o vício do cigarro, tá viciada em mim Lacoste rara é imã de safada, pano de rico, jacara é Paris Quando ela sabe que eu vim de longe, vim de SP e vim parar aqui RJ, cidade fervorosa, clima tropical que eu misturo com gin Desce as frutas das mais venenosas, cai no fetiche e se rende pra mim Na lábia do labioso, todo de Nike, grama no pescoço Beat tipo raro, treinado do morro, vim da favela, respeita a tropa do moço É glock na cinta, não seja teimoso, trota na reta, nós troca de novo Que nós não brinca, os menor cabulosos, os mais valiosos Buscam de raça, buscam da coro, saca de louro, desce de novo Tá envolvida com mente de ouro, Marques SP, o famoso da coro E a luta já te avistou de longe, diz pra mim qual é o seu nome Baby, veio de longe, me fala tu veio de longe De longe, no contato com o homem, fica no contato com o homem Me liga se quiser fuder, se tu quiser crime vai ter Deixa, fala, fazendo o dobro da terça Passada, com as peças, cartas na mesa, tudo no seu lugar Espero que ninguém se esqueça, como se deve andar Tudo normal, segue normal, de frente pro mal E blindado pela fé, aqui nós só vale o que tem ou o que é Mas faz e mais não fazem todo esse dinheiro Nós é a voz do baile, chove mulher Repara esse detalhe, eu não fui o primeiro E por onde nós passa, sempre chamando atenção E sempre provando na raça, enriquecendo a gestão E formando o elenco lindo, levanta os que tão caído Menor, nós tá aí pra isso, melhor que ninguém Que isso, yeah Nossa vida é louca, com atitude consciente Um, dois, igual fumaça, pra nós entrar na tua mente Ligando pra nada, sem contar bala no frente Vai ver na rajada e também no remetente No mirante, mais perto do céu Eu vejo a minha favela Tentar subir os amigos é cruel Menor a cena é aquela Eu vejo a minha favela De cima do morro eu vou te palmear Visa lá que vai engolir bala se atravessar Clock, pente, robocop, ela não pode falhar E o destino é um sócio, os mandado tenta brotar Anota a placa da K do Flamengo Rasgando tudo que vê pela pista Antes da fama e antes da grana Nós já tacava nessas patricinhas Mas é a mesma Não, não, não tem ilusão Lembro quem desmerecia Agora quer chamar de irmão É que hoje várias quer fudir No contato do BG Desfruta do meu lazer Fazer hit com TZ Brota na base do escudo Que vai se satisfazer Bebe o whisky e usa a lança Que nós garante o prazer Do mirante, mais perto do céu Eu vejo a minha favela Tentar subir os amigos é cruel Menor a cena é aquela Hum... 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 Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo E pra tu tô sempre pronto pro caô Então chama, chama Quando tu quiser me chama, ô Sempre queimando essa grama Juro que o TZ te ama Me chama, me chama, ô Na cama ela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrar devagar Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo E pra tu tô sempre pronto pro caô Então chama, chama Quando tu quiser me chama, ô Sempre queimando essa grama Juro que o TZ te ama Me chama, me chama, me chama, ô Bela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrar devagar E amarrar devagar Lente transparente com armação de ouro Boné da Lacocha é o perfil do Dacoro Virei referência dentro do meu morro Tiro o X no mapa e levo o meu tesouro Lente brilhante igual a joia E vi que tá no pulso e eu nem sei ver as horas Onde eu passo, elas olham Mas nem vou parar aqui pra contar a história Crocodile, eu dito a morte Todos o meu fã tão esperando a nova Trem, trem não para Elenco em campo, seleção mais cara Ela vem de abusada A tropa da coro que tira tua má Nossa tranquilidade é o desespero de um montão Nossa sagacidade faz o talento gerar cifrão Se morde à vontade enquanto eu com meus faixas empilho Oprime ninguém, mas se testar tu vira trilho Tranquilidade é o desespero de um montão Tranquilidade é o desespero de um montão Lente transparente com armação de ouro Boné da Lacocha é o perfil do Dacoro Virei referência dentro do meu morro Tiro o X do mapa e levo o meu tesouro Mente Brilhante igual a joia E vi que tá no pulso e eu nem sei ver as horas Onde eu passo, elas olham Mas nem vou parar aqui pra contar a história Crocodile, eu dito a morte Todos o meu fã tão esperando a nova Trem, trem não para Eleco em campo, seleção mais cara E ela vem de abusada A tropa da coro que tira tua má Onde eu passo, ela vem de abusada Bate a onda, vão falar que não é mentir, vocês nunca me viu Acende a bomba, vivendo sem limite, nossa vida parece um filme Acompanha, mano isso não é brincadeira, nós nunca fala besteira E a de segunda-feira, ela me pede madeira E trata todas ferriqueiras, chama aquelas mais ligeiras A tropa a noite inteira, quer me fazer de cadeira Disse que foi sorte, nós mirou no pote Pega esse malote, põe dentro do copo Sua bunda é o norte, adoro te ver no chão Não há nave esporte, você vai perder a noção Eles tentam, mas nem me ofende Elas tentam, só digo te fez Abusada na linha de frente O que eu faço pra entrar na sua mente? Eu faço ela descer, não deixa vai morrer No jogo do prazer, só tem eu e você A onda, movimentando vai só cavalona Marquinha de fita, pra combinar com essa bunda granona Falou pro TZ, se é isso que tu quer, então toma Então vai menino, mostra que tu é abusador E a onda bonita, parece um tambor de cem Eu adoro essa vida, não gasta porque nós tem Ela vai de tapa na rama, eu confesso, prefiro as cavala Foda na onda da bala, tropa da coro na suta mancada Desce por da ronda, me chama de puta Não se espanta não, que só tem vagabundo Fazendo dinheiro, ju, nem me preocupo Sei que te incomoda, essa vida de luz A onda, movimentando vai só cavalona Marquinha de fita, pra combinar com essa bunda grandona Falou pro TZ, se é isso que tu quer, então toma Então vai menino, mostra que tu é abusadona Que nós tá pra cima e me chama Dentro do riach, ela me ama No pescoço temos várias gama Finalidade não é a fama Desce parou Desce parou Desce parou Pelo meu salão dirim pro caça e da p 내�ão Jacaré me deixa atrajado Pra combinar 18 quilates Pedra brilhando, via cravejado Realzinho, pitbull bandido Mestre de firma de princípio Putra é pra gruda, mas cadê pico Pitbull, Jesse é trabalho lindo A pura elegância A tropa avança E PMW branca Parte de rio Muita pena as criança Que são o futuro E que são a esperança Fazendo dinheiro multiplicar Traficando vários gente por dia Mas sem perder minha receita de cria Humildade pé no chão disciplina Buscar do ouro, mas caça o tesouro Ostenta investimento Desde pequeno eu sonhei com isso Que eu sonhei agora eu vivo Menor bebido, cria de morro Bebendo tudo muito novo Vários amigos se for muito novo Mas eu consigo inverter esse jogo Na pura elegância A tropa avança E PMW branca Pai de Deus E até nas crianças Que são o futuro E que são a esperança Da pura elegância A claquete combina com a fragrância Pé no chão em qualquer circunstância Tipo luneta A visão é ampla A visão é ampla Que são o futuro E que são a esperança Dá cura Sabe por que meu mano mete bala Por que tá de groque na cinto Sabe que é certo Tu sai furado Se tenta contra a nossa vida Sabe por que o preço para tudo Melhor qualidade é o melhor Melhor qualidade é na fia Dinheiro gira e chove Dinheiro gira e chove viciado Eles tão fazendo até fio É o TZ da coro É o trem Bala no caldo Visão no rádio Pensando na frente Trabalha com as armas Também Trabalha com a mente A nossa revolta é playboy Você não entende Nossa vida é louca Nossa ação é Dinheiro girando na rua é o cassino Meu mano de glock Pentão te assassina Dia de bala é igual casa das prima Diz que do bom em varar é faixa rosa Tô de Lacoste da coleção nova Nós é purão mas isso incomoda Vale o DG e esse menor marola Odeio o verme Papo reto eu odeio o verme Terror de menor emocionado Passa mal se for questão de trap Pra falar com nós desce do salto Tá queimou de menor procurado Calma aí pega a visão do papo Vinta tá com beat de abusado Quem pulou não volta mais é fato Aprender nunca cuspir no prato É o trem Bala no caldo Visão no rádio Pensando na frente Trabalhar com as armas também Trabalhar com a mente A nossa revolta é free boy Você não entende Nossa vida é louca Nossa ação é cão da guruma Bandido no beat Crocodil descansa no cabide Joga whisky na bunda dessa bitch Nork decide Faz o look e divide Contagem das notas Cara ela joia Joga sujo A de certa é o pique Tô trajado passando de drive-fit Pergunta lá se tentou com o patrinho É o pique dos cri Joga o boné se a camisa combina É o traje dos cri Atrapalhar certo e pensar na família Pra minha meta do dia Marca é o dot no bolso Brilho pescoço e crescer na vida É o trem Bala no caldo Visão no rádio Pensando na frente Trabalhar com as armas também Trabalhar com a mente A nossa revolta é playboy Você não entende Nossa vida é louca A nossa ação é consciente Bala no caldo Visão no rádio Pensando na frente Trabalhar com as armas também Trabalhar com a mente A nossa revolta é playboy Você não entende Nossa vida é louca A nossa ação é consciente É o TZ da cura Porpo, hein Para Valeu, valeu Tropa da cura Família MDL Valeu Família MDL Que ele pique Vamo que vamo Ó MDL City Mando nós está de AR Tropa do pé te atravessa Se tu entra na reta Bota o blusa de time Jogador, cara, atleta Vira leisina, berça Temporada aberta E a caçada é clichê Ele espelha, eu sei Brota aqui pra tu vir Só fora da lei Ostentando as grifes Ostentando as peças Na mesa de uísque Ela rende a beça Consequência, mas basta aí Passou, mas jamais diminui Doutrinado pelo certo Se recusa a errar Transparência e papo reto Faz o bagulho andar A qualidade é no limão E a firma financia Inimigo do estado Terror de alemão Sonho da patricinha Tu encontra a braba Lá no pração Me anota na pista No sol, no sereno Melhor gestão De noite ou de dia Em fripou Esfouquei Sorriso no rosto Não é pra todos não Cuspi no fogo PT na pista Cospe fogo Igual dragão MDL Cinti Quando nós tá de AR Propa do pé Te atravessa Se tu entra na reta Bota o blusa Porta o blusa de time Jogador cara teta Vira a leisina aberta Temporada aberta MDL City Mano nós tá de AR Tropa do pé Te atravessa Se tu entra na reta Bota o blusa de time Jogador cara teta Vira a leisina aberta Temporada aberta Outro patamar Dos que União nos deixa grande Lembro dos que se foi um dia Eu sei saudade Dói bastante Germe surge o ordinário Levo meus irmão pra longe Mas arrisca sério Não pode parar o ritmo Só assassino e sério E eles criaram isso Ameaça, panana e fere Meu tratamento é recíproco Falha Ela só cospia e não falha Ela só canta e não fala Faz chover e nem é senhora do tempo Em guerra os melhores soldados Em campos melhores elencos MDL City Mano nós tá de AR Tropa do pé Te atravessa Se tu entra na reta Bota o blusa de time Jogador cara teta Mira a leisina aberta Temporada aberta MDL City Mano nós tá de AR Tropa do pé Te atravessa Se tu entra na reta Bota o blusa de time Jogador cara teta Mira a leisina aberta Temporada aberta Tese Tese da coronel Tese é da coronel No meu pescoço Puxo e no brilho No pingente Levo meu senhor Na cintura Tente incomodou No meu peito Crocodile é nervoso Tente adaptado Nessa quebra Aosso Mas barca volta de Ré Se vê o calibre grosso O menor no plantão Só quer encher o bolso Só quer encher Deixo na mão do patrão Presta certinho pro moço No meu pescoço Os fino brilho No pingente Levo meu senhor Na cintura Tente incomodou No meu peito Crocodile é nervoso Joga no pó Que eu morro Minhas chamam a loja Vejo rock Granata do cor Eu vejo todos mano forte Mandando passinho em cagló Graves batata geral ló Muito louco de watch rock Desenha acontecendo os pacotes Mas tarde nós derrola de pó Desce de elogio Tô doido pra chapar Liga em nós Qualidade não vai faltar Que lá de claro Cheio de pente pra gastar A nossa estrela Que nunca vai apagar No meu pescoço Os fino brilho No pingente Levo meu senhor Na cintura Tente incomodou No meu peito Crocodile é nervoso Teve Hey! Da cu O Forte do jaco portando essas grifes Minha nossa outra lha sabe Crocodile no boné e na camisa Quando eu não tô de Versace Pene no pé, calto no balão Joga mais um tá suave Tis e só brota trajada Tinta com lança da maçã no baile Ela jogando pra tropa Todo meu mano para postura Todo meu mano de Nike no pé Kevin já fala o pique é avançado Sempre chamando a atenção da mulher Sabe que o da cor é o mais abusado Tu pode falar o que tu quiser Mas pra otário eu tô despreocupado Ouro, joias Meus manos todos rodeados Na mar, rola no morro Não sobe o andar Aqui só, para fiel e afetado Sem covardia, liberdade pros irmãos privados Eu tô com meu mano contando Minha nota beat no banco do carro Mas nunca ouço dentro da água Minha tropa tem sangue na sola do tênis mais caro Antes quem vai lá vai tá rendendo agora Mas isso não cola com meus aliados Escreve um livro, conta nossa história Nós desde um tempão, nós não tá embalado Serigana glockmente maquinando mal Desce água Mas faz chover como se não fosse nada No pente tem munição letal Fusturado Sem expressão sempre cara de mal Doutrinado Pra mídia a vivência é ilegal Topom tem black Dot tá na bag O espino reflete Isso é normal Aumento meu FEG Sem intenção formal Ouro Dê a liberdade pros irmãos privados Tchau 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 Tchau